Se eu dirijo? Não, não dirijo. Eu não gosto de carro, por incrível que pareça. Eu não penso em ter carro e eu não gosto de carro. Se um dia eu tiver um carro, é muito mais pela estética de ter um carro do que vontade de ter um carro. Por mim, gente, de verdade, aplicativo seguro, se for um aplicativo seguro que eu diga assim, tipo, bom de se andar, com motorista educado, tudo limpinho e tal, eu uso aplicativo seguro. Eu uso aplicativo de carro a minha vida inteira, sem problema nenhum. Eu tenho um pânico, nem... Não quero dirigir, não. Aqui em São Paulo ainda, Deus me livre. Se eu tivesse carro... Eu gosto de carro baixo, eu não gosto de carro grande. A Rebeca, por exemplo, ela gosta de Jeep, é... Hand Rover, não sei. Hand Rover, enfim. Eu já não gosto muito. Eu gosto mais de uma coisa mais classuda, uma coisa BMW, uma coisa mais baixa, assim, mais chique, carro preto, chique. Eu gosto. Não gosto de carro altão, assim, não. Se bem que a Hand Rover é bem chique, né? Carérrima. Olá, boa noite, galerinha do canal! Gente, quero dar a voz de vocês. Hello! Hello! Tudo bem, meu anjo? Quem é aquela atriz, você já sabe. É eu. O que foi? O que aconteceu? Eu vou passar a cal aí, ó. Pula aí onde você quiser. O que tá com a cal é o anjo. Ih, vou passar a cal pra mim de novo. E vamos de morte. Eu vou colocar pra gente cair. Deixa eu ver. Embragilha. Ih, aí você não falou antes. Eu já fui de central. Fui. Só que eu acho que a gente vai ter que pegar a tirolesa, viu? Vou pegar a tirolesa. Aqui, ó. Vou cair bem na tirolesa e vou pegar. Espero que não tenha ninguém lá ainda. Ou já, no caso, né? Porque se tiver, nós estamos lascados. Ui, já tem gente lá! Vamos voltando, vamos voltando. Já tem gente lá. Vai ser o gatilho. Espero que eles não vejam a gente na água, porque eles não vão fazer a linhagem da sereia. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Família? Ai, não. Família. Ó, tem colete dois aqui na guarita. Se for do seu interesse. Gente, eu mudei porque eu quero conversar com vocês. Eu não quero que eles fiquem soltando o que eu tenho pra falar, não. Eu quero conversar com vocês. Estou contato de conversar. O que a gente tava falando, hein? Sobre os perfumes, né? Pois é, menina. Aí, eu não sou aquela pessoa que gosta de ter um monte de perfume aí. Todo dia sair com um. Eu não sou essa pessoa. Eu gosto sempre do meu perfumezinho e tal. Aí, por exemplo, quando eu comprava os perfumes mais baratinhos, eu comprava aquele da Avon Luz dos Olhos Teus. Vocês lembram? Tinha o Amor Total, eu acho. Amor Total, Morena Flor, Luz dos Olhos Teus. Eu comprava dessa linhagem. Eu gostava do Amor Total, eu acho que esse é o nome. Era um vidro, tipo, rosa com violeta, uma coisa assim, com roxo. E o Luz dos Olhos Teus. Eu acho que era 100 reais. Pela luz dos olhos teus, nos olhos teus, na, 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 encontrar. Pela, na, na, juro por Deus. Eu adorava. Tá falando do carro? Era do carro que a gente tava falando? Tá, então, falar do carro. Falaram pra mim por que eu não penso em dirigir. Eu tenho medo de dirigir. Porque, assim, gente, eu não sei se vocês sabem, mas a gente mora num país extremamente agressivo, extremamente preconceituoso. E as pessoas não respeitam muito, assim. Não sei se vocês sabem dessa realidade, mas é uma realidade, o negócio é sério. Aqui em São Paulo, o trânsito é extremamente caos. Garrafamento. Nossa, gente, se você não mora em São Paulo, quem mora em São Paulo sabe do que eu tô falando. E quem não mora, é uma coisa séria de se pensar e de se falar. Porque é muito caos o trânsito de São Paulo. Se eu fosse ter um carro, eu queria ter numa cidade que é mais calma, que é mais tranquila. Entende? Porque além de ter medo de acidente, eu teria medo de, sei lá, se de repente eu vou estacionar e não consigo estacionar direito, e arranho o carro da outra pessoa, ela já sai de lá com um pedaço de pau pra me matar. Eu fico tipo, gente, o que é isso? Eu vou consertar, calma. E aí eu não tenho vontade de ter carro por isso. Na verdade, eu nunca gostei de ter carro, né? Eu gosto de ficar sentado atrás ou na frente. Eu lembro... Ai, gente, agora eu vou falar uma coisa. Uma vez eu... Eu acho bonito, inclusive, quem dirige. Eu acho muito bonito quem dirige. Eu adoro quem dirige, gente. Eu acho bárbaro. E aí eu lembro que eu fiquei com o menino uma vez. Olha o gatilho. Nem morava em São Paulo ainda, foi no Ceará. E ele tinha um carro, enfim. O que é isso aqui, menino? Que festa do pijama é essa? E aí ele... Ah, então está um campanã aqui na guarita? Vou ficar aqui também, então. E aí teve uma vez que a gente foi sair, ele foi me buscar de carro. Eu fui na frente, eu fui muito esposa. Ele foi aqui dirigindo, eu muito aqui do lado direito. E ele dirigindo assim, aí às vezes ele pegava naquele negócio, como ele falou assim, maçaneta, é? Aquele negócio que fazia assim, passador de marcha, sei lá. Lavanca, sei lá que o diabo é aquilo. E aí... Ai, a gatilha aqui está arranhando o sofá. E aí ele ficava fazendo aquele negócio lá, né. E aí eu passava assim a mão na mão dele, a marcha. Ele passava assim, eu pegava assim na mão… Ele estava lá com a mão na marcha, eu colocava assim a mão em cima da mão dele. É uma coisa muito esposa. Ai, eu me sentia uma esposa. Gente, eu não entendo nada de carro. Nada. Nossa, hein. Eu não sei, gente. Não me engonga, não, por não saber, tá? Caralho, cadê o buraco desse negócio? Aqui, achei. Para, Catita! Eu me senti esposa. Eu me senti esposa, gente. Foi muito legal que ele fez essa linhagem. E aí eu coloquei a mão dele, mas não durou nada. Porra, gatilho! Não durou muito tempo. Tudo se acabou. Estou falando que foi gatilho. Mas a gente nem brigou, não. É porque eu e eu... Eu estava vindo embora para São Paulo na época. Já vim embora para São Paulo. Aí eu falei, ai, tchau, tchau. Ele falou tchau, eu falei tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí ficou por isso mesmo. Ou seja, eu quero ter um carro. Mas eu não quero ter um carro para me dirigir. Eu quero que meu esposo tenha um carro. Aí ele dirige e eu vou mexendo no celular. Ai. Há uma vez a bora perguntou, eu falei assim. Ai, eu queria um namorado que descesse ali, né? Descesse na portaria e fosse pegar a minha comida. Aí fuge, ele vai lá assim. Sim, não, você quer o namorado ou o garçom? Ai, eu tenho que decidir ainda. Se eu quero o namorado ou o garçom. Brincadeira, imagina. Eu quero um garçom, brincadeira. Sacanagem. Não, gente, não é isso. Mas eu quero que meu namorado tenha um carro. Dirija. Ele pode dirigir, não tem problema. Putz. Ai, cara. Me salva aqui. Eu estou não no coiso. Me salva, meninos. Eu estou aqui dentro da caixa, porra. Ai. Eu estou completamente morta, porra. Ele vai acabar comigo. Ele vai acabar comigo. Ai. Me ajuda. Não, o que é isso? Ai. Eu morri, meu anjo. Fiquei, virei. Façoca. Você não deixa seu namorado dirigir? Nossa, pois pra mim, meu namorado pode dirigir sempre. Por mais que seja o meu carro ou o dele, pode ficar à vontade e dirigir pra sempre. Ixi, é uma coisa que eu não ligo de jeito nenhum. Imagina. Só eu sabendo que eu vou entrar no carro, pegar meu celular e ficar assim, ó. Tá ótimo. Você fez a chuca hoje? Muita que eu faço a chuca pra quê? Você quer fazer a chuca pra fazer live, hein? Só se for. Eu sou essa pessoa. Não quero dirigir, mas quero meu marido com carro. Exatamente, gente. Eu não quero dirigir, mas eu quero que meu marido tenha carro. E quando eu falo de ter carro, não é tipo assim. Ah, eu quero que ele seja muito rico e tenha um carro, não. Porque às vezes o pessoal acha que tipo assim. Ah, eu queria que meu namorado tivesse um carro. Ah, então você só gosta de homem rico? Não é isso, gente. É questão de facilidade, né? Mas claro, que se ele não tiver carro, eu não vou deixar de ter alguma coisa. Se for uma pessoa que eu gosto, claro, né? Não vou deixar de ter algo com ele. Porque não tem um carro, óbvio que não, né? Mas se tiver ajuda... Gente, eu digo pra vocês. Tem nada melhor do que você estar na sua casa e você receber a mensagem assim. Tô passando aí pra te pegar. Puts. É o gatilho da emoção, da paixão na hora. Agora aquela linhagem, tô te esperando na estação Braz. Puta que pariu, o gatilho. Gatilhou totalmente. Te espero na catraca. Ai! Porra, não foi isso que eu pedi, de jeito nenhum. Vamos se encontrar na Sé? Ai, gente, é tudo, viu? Fico passada. Até parece, já fiz isso demais com o da Rebeca ainda. A Rebeca nem fazia live. Ela tava sem condições. A gente se encontrava na estação. Vai me encontrar onde? Te conto na Sé. Ai, gatilho. Enfim, eu sou assim, gente. Tipo assim, eu jogo LOL, aí paro, aí volto a jogar, aí paro. Depois eu jogo de novo e por aí vai. Eu não jogo, tipo, sempre LOL, não, sabe? Sempre foi assim, eu jogo um pouco, paro, jogo um pouco, paro. Então me dá o cu, menino. Que história de cu, menino? Ai, gatilho uma hora dessa. Zero corte. E se ele passar pra te pegar de bicicleta? Eu vou... Gente, quando eu tô falando de... Ai, eu queria que ele passasse pra me pegar de carro, não é? Como eu falei pra vocês, é a questão da facilidade. É a facilidade. Quando a pessoa fala pra você, eu tô passando aí pra te pegar e ele tá de carro. É muito fácil que ele vai passar na sua casa. Aí dentro do carro já começa o encontro. O encontro já começa dentro do carro. Ali você já entra no carro, dá um cheiro no pescoço dele. Dá um beijo, um abraço. Ali já começou o encontro, já tá numa intimidade. Mas de repente você vai passando a outra marcha. Você pode estar passando, de repente, com seu namorado, entendeu? Tem essa questão. De bicicleta não dá pra fazer isso. Dá pra dar um cheiro no pescoço, dá pra dar um cheiro. Mas aí ele vai estar suado, ele pedalou tanto que já vai ter aqui aquelas gotas de suor aqui, melando aqui o cabelo escorrendo aqui. Aí não é tão legal, entendeu? Se você tiver com pó translúcido, já vai ficar toda a maquiagem ali. O pó translúcido vai chupar o suor. Não vai ser bacana. Então tem essa questão, entenderam? Não é a questão da financeira. Porque aqui tem um carro que é rico. Imagina, hoje em dia, as pessoas têm mais facilidade em ter um automóvel. Mas o que eu tô falando é desse quesito, entendeu? Nossa, tá muito fudido. Tá muito fudido. O cara vai ganhar! A safe vai matar ele e o cara vai ganhar. Pô, que gatilho! Morreu. O cara ganhou dentro da casa, sem fazer nada. Eu todinha. Fechou dentro da casa a safe, que ótimo. O cara ganhou dentro da casa, sem fazer nada. O cara ganhou dentro da casa, sem fazer nada. O cara ganhou dentro da casa. O cara ganhou dentro da casa.